Miralles. Lá vem Miralles, bateu colocado! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Miralles! Miralles! Com a parte interna do pé, batendo no ângulo de Felipe. A bola faz uma curva e morre dentro do gol do Flamengo. Quarto gol do Grêmio, 4 a 2. Espetacular a virada gremista, Júnior. Faz ótimo passe para Miralles. Para cima do Humberto, lá vai o Miralles. Invadiu a área, passou bonito, bateu para o gol! GOOOOOOOL! Do Grêmio, Miralles! Um contra-ataque em altíssima velocidade. De argentino para argentino, de Bertolho para Miralles. O drible para cima do Humberto e o gol com muita categoria no ângulo de Paulo Sérgio, que nada pode fazer. Miralles está abrindo o placar no Estádio Olímpico. Grêmio 1, Caxia 0. Belo gol do Grêmio. Batista! É, escolheu o canto, o drible dele foi um drible para dentro. E depois, quando ele olhou o gol, muita categoria nesse gol, viu? Contra minutos do primeiro tempo. Bola na entrada da área para o Miralles! É, do Grêmio! Miralles chutando da entrada da área, batendo bonito, colocado, veja mais uma vez. Miralles encobrindo o goleiro Bruno. Miralles faz Grêmio 2 e patinga 0. É o que eu falo, a torcida agora grita o nome do Miralles. Vale a pena investir nesse jogador, tudo bem que ele tem seus problemas, pode não gostar de trabalhar, de treinar, perdão, de treinar, mas é um jogador que tem potencial.